Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vim aqui falar dessa planta maravilhosa. Eu vim trazer algumas informações que muita gente não tem sobre essa planta encantadora. Então fiquem aí no vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre a jiboia. Por que você deveria ter uma planta dessa na sua casa? Para você que é amante de jardinagem, assim como eu, que eu amo cuidar das minhas plantas. Eu amo mexer com jardinagem. É um dos meus hobbies aqui em casa. Então eu defendo essa planta por quê? As características dela. Primeiro lugar, ela é uma planta tropical e suas folhas têm formato de coração. Então ela já é encantadora por si só. Esse formato dessas folhas em forma de coração, gente, é a coisa mais elegante e linda para o seu ambiente. Ela só precisa mesmo de calor, água e um solo rico em matéria orgânica. Que é aquela terra que a gente já usa em casa para plantar as nossas plantas. Não precisa nada de mais especial. Ela é uma planta que vive bem em áreas internas e externas. Ela se dá tanto dentro de casa como fora. Ela é uma planta trepadeira. Ela pode ser induzida, o crescimento dela, por um estaca. Como é o caso daqui, que eu coloquei esse pedacinho de cabo de vassoura para induzir o crescimento dos galhos para cima. Ela também pode ser cultivada longe do sol. Recebendo poucos raios de sol por dia. Ela também consegue sobreviver na sombra. Ela se adapta super bem nos ambientes com ar condicional. A rega dela é completamente descomplicada. Você espera a terra secar. Quando estiver seca, você rega novamente. No verão, você rega duas vezes por semana. E no inverno, basta regar uma vez por semana. Uma única muda é capaz de escalar uma árvore inteira. Um único vaso de jiboia muda totalmente a cara de um instante. Quanto mais jiboia, mais bonito fica o seu ambiente. É muito simples você fazer novas mudas de jiboia. Então, você veja essa minha, por exemplo. Você pegar um galhinho desse baixo, você cortar um pedaço desse galho. Vocês podem ver aqui, essas são raízes. São raízes aéreas. Aí, você corta um pedacinho do galho dela. Vou mostrar aqui. Pronto, aqui, ó. Essa raizinha dela aqui, ó. Que fique dentro da terra e a outra parte pra fora. Você enfia assim. E que essa raiz aqui fique pra dentro. E ela vai brotar normalmente, gente. Ela não tem dificuldade pra brotação, não, essa planta. Ela é muito simples de cultivar. Não tem mistério. Porém, ela é uma planta extremamente bela. Eu tenho essa também aqui na minha cozinha. Que ela fica em cima do filtro de água. Fazendo a purificação do ar, do ambiente. Principalmente nos ambientes que possuem muitos eletrodomésticos. Então, esse é um ponto muito positivo para o cultivo da jiboia. Aí, tem essa também, pessoal. Que tá muito bonita também. Que ela é aqui na frente da casa, hein. Tá grande já. Eu tô vendo um outro lugar pra colocar ela mais alto. Porque ela já tá descendo bastante. Então, é isso, pessoal. Eu vim trazer mais esse vlog falando sobre plantinhas. Que eu amo. E eu sei que tem muita gente aqui no canal, assim como eu, que ama jardinagem. E vai gostar muito dessa dica interessante sobre a planta jiboia. Um beijo para todos vocês. E até o próximo vlog. Tchau!